Vamos dar continuidade a essa série de vídeos discutindo as bases experimentais da mecânica quântica, mais precisamente, a determinação da carga do elétron. Essa ideia foi desenvolvida por Millikan em 1910 e tem como estímulo os trabalhos de Thomson em meados do final do século XIX, onde Thomson propõe, através dos experimentos, para determinar a carga massa do elétron, a existência dessas partículas e também os trabalhos de outros pesquisadores, como Planck, que começam a propor a quantização de quantidades físicas, como no trabalho de Planck, que propõe a quantização da energia. Como foi realizado o experimento de Millikan e qual foi o desenvolvimento físico para esse experimento? Millikan utilizou uma câmara com um capacitor, uma lupa para observar gotas de óleo que seriam borrifadas no interior dessa câmara. Na parte superior do capacitor continha um orifício pelo qual poderiam passar as gotas de óleo. Essas gotas de óleo seriam eletrizadas ou ao passar pelo próprio borrifador ou através de raio-x. E Millikan desenvolveu algumas contas para determinar a carga do elétron. Essas contas e a física do problema nós vamos ver agora. Uma determinada gota cai através destas placas capacitoras sem campo elétrico. Então, nesse caso, existem duas forças atuando na gotícula. A força peso e uma força de arrasto. Quando houver equilíbrio entre essas forças e a velocidade de queda for constante, nós podemos escrever o equilíbrio das forças. A força peso é igual à força de arrasto. Aqui nós temos Eta é a viscosidade do meio, no caso, o ar. R é o raio da gotícula. E Vq é a velocidade de queda. Eta. Eta nós conhecemos. Vq pode ser mensurado através desta lupa. Porém, o raio da gotícula nós não conhecemos, nem a massa da gotícula. Mas existe uma relação entre a massa da gotícula e o raio. Nós podemos escrever a massa da massa da gotícula com o seu volume vezes a densidade do óleo. 4 terços de πR³, que é o volume da gotícula, vezes o raio. Se nós levarmos esta relação de volta na equação anterior, aqui, nós podemos obter o raio da gotícula. Aqui, nós obtemos o raio da gotícula. Então, o raio da gotícula é determinado através da velocidade de queda, porque Eta é um parâmetro externo, que é a viscosidade do ar, Rho é a densidade do óleo, G é a gravidade e Vq é a velocidade de queda constante. Então, com isso, determinamos o raio da gotícula. Em seguida, ligamos um campo elétrico. Novamente, no equilíbrio, quando a velocidade de subida, ligamos um campo elétrico alto o suficiente, para que a partícula tenha um movimento ascendente. No equilíbrio, quando há um equilíbrio das forças envolvidas, e a velocidade de subida é constante, nós podemos escrever esta equação central. sendo que agora temos uma força elétrica. A força elétrica terá uma orientação em oposição à força de arrasto e à força peso. Ora, o raio da partícula e a massa que depende do raio, nós já conhecemos do caso sem campo elétrico. Então, substituindo essas quantidades definidas do caso sem campo elétrico nessa equação, nós conseguimos obter a carga da partícula, que é o que está escrito aqui embaixo. A carga elétrica depende da velocidade de subida e da velocidade de queda. da velocidade de subida com campo elétrico e da velocidade de queda sem campo elétrico. Essa é a ideia de Millikan. Esse resultado que está sendo descrito aqui é um resultado mais simples do que Millikan desenvolveu. Millikan considerou ainda algumas correções para a densidade do ar e o resultado é um pouco mais complexo do que esse descrito aqui. Esse descrito nessas contas é apenas informativo, mas é o suficiente para termos uma noção dos trabalhos de Millikan. Com isso, Millikan conseguiu determinar a carga de uma partícula, duas partículas, três, diversas partículas, não a carga do elétron. Mas ele percebeu que os valores obtidos eram múltiplos inteiros de uma mesma quantidade e que esse múltiplo se tratava da carga alimentar do elétron. E ele determina, portanto, a carga do elétron com esse experimento. Aqui, nesse ícone, nós temos acesso a um roteiro de um simulador bastante interessante de uma outra universidade. Mas esse roteiro eu elaborei baseado nesse outro simulador. E é bastante interessante. Eu recomendo fortemente de quem esteja interessado em desenvolver e seguir esse roteiro utilizando este simulador. Ao clicar neste ícone, vocês serão encaminhados para esse outro simulador. E poderão utilizar um dispositivo bastante similar a esse que eu descrevi e determinar a carga da gotícula. Repetindo o experimento diversas vezes, poderão determinar a similaridade de carga entre as partículas e tentar determinar a carga do elétron. Bom, vamos lá!